um filho, do que um abraço amoroso um filho, do que uma palavra dizer mãe eu te amo, muito obrigado por tudo este é o melhor presente como aqui nós não podemos abraçar pessoalmente cada mãe de Caxias, a gente faz o evento da Panteão, faz esse evento hoje mas que todos se sintam abraçados pela Câmara de Vereadores, que todos se sintam abraçados pela CINFRA e que todos se sintam abraçados pelo Prefeito Municipal de Caxias muito obrigado e que Deus abençoe vocês Prefeito Fabio Gentil, vou pedir que o senhor permaneça aqui com a gente